Está gravando? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Gente, está muito grande mesmo. Olha, tamanho do braço da pessoa. Vamos lá, então vai ser um unboxing. Na frente, o desenho do carro. Aqui as quatro bonetas. A Barbie Skipper, a Stacy e a Chelsea. Achei que foi esse molde da Skipper antigo. Aqui vem com uma coisinha para você carregar ele agora onde você quiser. Do lado são os desenhos, os detalhes. Aqui também tem escrito Barbie, é muito grande. Aqui atrás, foto do carro que ele abre para virar uma limusine, que na verdade seria um carro fechado. Ele é um carro comum. Aqui a foto delas. Delas. Dos dois lados. Não, um lado tem escrito Barbie e o outro. Desenho. Eu vou abrir. Abrir. Aqui em cima estava o carro e olha que legal, gente. É um compartimento bem grande. E tem essa parte vazado. O carro rosa. Aqui dentro estão as coisas para montar. E agora do outro lado, para tirar as bonecas. Aqui as bonecas. São quatro copos, dois cupcakes, muito cupcake. Dois sorvetes, um pacote de presente e dois balões. Olha a caixa que veio atrás delas, gente. Vou abrir e não tem nada. Mas é uma caixa legal. É para aproveitar, fazer um guarda-roupa, alguma coisa. Guardar a boneca. Aqui tem um cenário de praia atrás. E vamos... Gente, eu adorei esse rostinho aqui, ó. Tem bastante cabelo, a vibe básica. Enfim. Eu adorei. As bonecas. Stacy, o vestido dela é bonito. Um braço dobrado. Assim. Bonito. É um vestido de lycra. É verde atrás. Um sapat... Não, aqui é um tênis. Essa skipper tá com aquele face molde dela antigo. Mas adulto. Adolescente para adulta. Acho muito interessante esse vestido. Ele tem um nome específico que eu sempre esqueço. Tá na moda, né? Essa Barbie, gente. Olhem a coloração desse doiro. É assim. Acobriado. Ela ainda tá amarrada. Mas pelo preço que eu paguei no carro. Quase bofato boneca junto. É menos na metade do que tá indo enquanto a venda. Consegui no mercado livre um preço bem legal. O vestido... Aqui tá estourando, ó. É muito lindo. É de lycra? Não. Tem um véu. Ela tá amarrada ali ainda. E se eu... Depois eu tiro. Esse rosto, com certeza, eu vou articular em alguma maneira de tu move ou vou usar na minha coleção. Ah, o pezinho é um salto e é a sandália da... Aquela do... Dream House. A primeira Wave. Só deram uma modificadinha, né? E esse aqui é um sapatênis que vem na Speeder. As quatro bonecas... Ah, esqueci de mostrar. A Chelsea vem com esse aqui pintado que na Chelsea eu acho interessante. Tirar, vira biquíni maior. Pra ir pra praia. Piscina. Ah, não vem aqui. É um loiro mais comum. Eu tenho uma... Uma... Chelsea com cabelo muito loiro. É o mesmo que eu tenho, o mesmo sapato. Se repete também. As articulações delas são básicas. As pernas, os braços. E a... A Chelsea só não. Um pouquinho do cinto. Mas não é articulação também. É essa. Ela tem articulação. Acho que aqui eu já mostrei. Os quatro copos. Sorvete. Como é que? A caixinha do presente. Parece que abre. Vamos ver. Abre. É vazadinho. Legal. Bem legal. E os balões. Agora vamos para o carro. Eu comprei. Por isso. Aqui está. Tchuram. Ah. Bonito. Por dentro. Um cinza bonito. Aqui tem uma TV. Aqui tem um lustre. rosa. É igual a outra. A outra limusine. Porém essa é rosa. Dá uma pena que é rosa. Tem um sistema de traga assim. Não tem. Aham. A parte de trás. Com as partes coladas. Aqui eu acho que só falei virar. Mas. Não é uma grande coisa que muda muito. Vocês vêem aqui. Eu coloquei um lugar para os copos. Aqui não abre a porta. Que eu acho uma pena. Nesses dois bancos da frente tem cinto de segurança. Aqui. Aqui é vazado. Pra gente. Pra qualquer problema. Pode ser. Vazar. Aí eu coloquei um cupcake que é couve aqui. De repente um copo do lado. E desse lado eu coloquei os dois sorvetes. Que é mais ou menos o que o manual de inscrições aqui indica. Ah não. É outro esquema que eu vou colocar. Bom. Mas aí tu vira. Tem um sorvete aqui. Aqui a televisão. Aqui em alto relevo escrito Barbie. As rodas são assim. As bonecas são com pernas retas. Aqui já vem essa parte do teto. Com essa imagem. Aqui atrás eu achei incoerente não ter cinto de segurança. Mas. Mais. Aqui. Aqui. Eu coloquei a Barbie e a Space. E. Pra complicar. Eu coloquei um pena aqui ó. Que do pé duro. É aquele que já tem review aqui. Ele vem com. Ele é um fashionista que vem com um capuz. Que molequil. aqui abre né gente, tem a tv, só vou guardar a tv, a skipper está aqui, aqui está a stress, agora vou baixar o lustre, o problema do lustre é que ele bate aqui ele chegou no pé do que? o outro banho, é complicado vou tentar fechar, a Mattel fez algo inacreditável, esse boneco ele não senta, ele tem essa abertura, então ele seria mais para a parte da frente, mas aqui nós temos um mic, o mic, que vinha com a Lula, tentou, conseguiu fechar, a perna dele fica no banco, mas, ela não fecha, faz a descer, isso aqui é um carro, só um carro que fecha, com bastante bonitos, mas, é o que temos, os genéricos, os genéricos, também ainda não lançaram um carro, caiba bastante o boneco, mas, é que uma família, assim, né, dependendo da quantidade de bonecos grandes, vai ter carro, e o bom, no caso desse carro aqui, eu mostrei todos os detalhes, tá gente, aqui a Lula, a Lula, a cabeça da Byron em 3, em alto relevo, aqui, pertinho, para caber os bonecos até trás, com essa abertura aqui, vocês estão vendo aqui, é o pé do, do Marco, tem como colocá-los, e andar com o carro em campo aberto, o que também dá, ou até mais aberto, também dá, só o problema daí, que não veio cinto de segurança, para segurar os bonecos, esse é o problema, é só, de repente, com uma fita, dá para resolver, né, aí, vai ficar andando, e perde alguém, alguém, enfim, esse é o vídeo de hoje, muito obrigado por terem assistido, e até mais!